Música Boa tarde. Outra chuva com ventos fortes causou transtornos em Porto Alegre desde ontem à noite. Pontos foram bloqueados para o trânsito na zona sul da capital, como na Avenida Juca Batista, perto do condomínio Terra Ville e na rua Deia Colfal, próxima Avenida Tramandaí. No bairro Bonfim, na região central, estragos severos em veículos e falta de luz. O trânsito ainda mais complicado exigiu paciência dos motoristas em Porto Alegre hoje cedo. Dezenas de sinaleiras estavam fora de operação, como esta na Avenida João Pessoa, que não pôde ser consertada pela equipe de sinalização da EPTC por falta de energia elétrica. Na Oswaldo Aranha, agentes de fiscalização organizavam os cruzamentos sem semáforos. Ali perto, na rua Fernandes Vieira, no bairro Bonfim, trânsito totalmente interrompido. Esta árvore de grande porte caiu, raízes para fora da terra e galhos quebrados sobre automóveis, como este, que ficou destruído, e também sobre a fiação elétrica. A CE desligou a energia da região. Nesta academia de ginástica, o jeito foi acender velas para não mandar os alunos para casa. A gente viu a ave caída, agora restabelecer a luz, não sei quando é que vai ser isso. Marcos abandonou a esteira elétrica e foi para a bicicleta garantir o treino aeróbico. No caminho da Zona Sul, o Bonfim já notou as dificuldades da chuvarada na madrugada no trânsito. Acabou chovendo atrasado um pouco, mas deu para vir. Foram 60 milímetros de chuva desde a noite de ontem, mais da metade do previsto para todo o mês de março. A temperatura caiu e o vento hoje aumenta a sensação de frio. Um bom motivo para mudar o guarda-roupa de quem saiu para os compromissos fora de casa. A previsão é de que a influência da área de baixa pressão, que trouxe muita nebulosidade e umidade do oceano, continue causando chuvas fracas ao longo do dia, pelo menos até o final de semana. Só depois de segunda-feira, quando entra o ar seco, o clima fica mais próximo ao da estação que está chegando no fim do mês. Realmente uma estação já mais própria do outono realmente, o verão está acabando, já estamos no final do verão. A tendência é realmente que a atmosfera entre em equilíbrio de novo e já volte a ter uma condição mais típica de outono predominando. Em alguns momentos, claro que não se descarta ainda algum período um pouco mais quente no estado, afinal, nós estamos ainda num período de verão, final de verão, mas a tendência é que esses períodos comecem a se alternar. Depois de um ano marcado por enchentes e temporais fora do comum, prejudicando a vida de milhares de gaúchos, fica evidente a necessidade de prever eventos como estes. Por isso, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente colocou em funcionamento uma sala voltada para a prevenção dessas situações de risco. Legenda Adriana Zanotto A chuva chegou forte na região metropolitana nesta quinta-feira e a tendência é de que ela siga até o fim do dia. As temperaturas baixam e não passam dos 25 graus em Porto Alegre. A chance do sol aparecer apenas em Novo Hamburgo também faz 25 graus. E no litoral, muita chuva e sensação térmica de frio. A máxima fica em apenas 23 graus em Tramandaí. Em passe na entrega de medicamentos na capital, em reunião com o Conselho Regional de Enfermagem, o secretário da Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, pediu a revogação da resolução que proíbe enfermeiros de dispensarem medicamentos nas unidades de saúde. O Conselho alega que a legislação é federal. Além disso, uma nova posição do órgão teria que ser decidida em reunião de conselheiros. A Prefeitura diz que vai ingressar à Justiça caso a resolução continue em vigor. Nas últimas semanas, a cidade de Campo Bom, no Vale dos Sinos, encontrou diversos focos no mosquito Aedes aegypti. Em função disso, o município está realizando uma campanha de plantio de 2 mil mudas e citronelas. A planta capaz de repelir o inseto. Detalhes a gente vai ver agora na reportagem da TV Fevalho. Quem diria que uma simples planta que mais parece um capim fosse tão poderosa? O nome dela é citronela e possui propriedades capazes de repelir o Aedes aegypti. Depois de encontrar diversos focos do mosquito em Campo Bom, a Secretaria de Meio Ambiente decidiu criar uma campanha de plantio de citronelas no município. É muito alto o índice de preocupação da comunidade em si. E as ligações chegam para a gente toda hora, todo minuto. E a gente está realmente engajada no projeto para eliminar o mosquito que nos traz tanta preocupação no momento. A citronela é uma planta bem parecida com a erva cidreira e com um cheiro semelhante ao deucalipto. Das suas folhas é extraído um óleo capaz de afastar os mosquitos do ambiente e do corpo. A ideia da campanha é espalhar cerca de duas mil mudas de citronela e sementes de crotalária que atraem larvas predadoras do mosquito. O plantio prioriza locais públicos como a Praça João Blós, no centro da cidade. Para reforçar o uso da citronela como repelente, folders explicativos estão sendo distribuídos. A nossa preocupação de ter confeccionado esse folder foi devido ao preço exorbitante que se tornou os repelentes. Antes o repelente tinha um valor acessível à população. Depois com essa epidemia que se tornou, o preço passou a ficar exorbitante. Então a ideia de confeccionar um folder também foi para auxiliar a ter um repelente de baixo custo para a população. Além da praça, as escolas também são alvo da campanha. Para a professora, a ideia é conscientizar desde cedo a importância da prevenção. Eles estão bem curiosos porque a gente colocou para eles que seria feita a estação. Então agora no decorrer dessa caminhada eles vão ter todas as orientações. De que forma eles vão poder usar a citronela no dia a dia, depois lá na casa deles, plantando lá também, para ajudar no combate ao mosquito. A Prefeitura de Porto Alegre inaugurou o novo prédio da Escola de Educação Infantil Vila Tronco, na capital. A obra custou mais de um milhão de reais e ampliou de 40 para 120 o número de vagas em turno integral. A cerimônia de inauguração também marcou a abertura oficial do ano letivo 2016 na rede de ensino municipal que atende 65 mil estudantes. A quinta-feira amanheceu instável no norte do estado. Em Caxias do Sul, a chuva chegou, mas há possibilidade de aberturas de sol pela tarde. Faz frio para um verão. Máxima de 21 graus. Mesma condição no Planalto Médio. A temperatura não passa de 23 graus em Passo Fundo. Chance de calor apenas no noroeste, mas isso não impede a aparição de pancadas de chuva no meio da tarde. A máxima fica em torno de 27 graus em Ijuí. Música Veja daqui a pouco, Rolling Stones fazem show histórico em Porto Alegre. Em instantes, Campo Bom investe no plantio de citronela para conter o mosquito da dengue. Música 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 O calor arrefece na fronteira oeste nesta quinta-feira. Apesar disso, a chuva só aparece em Uruguaia nesta tarde. Há chance também de sol. A máxima será de 28 graus. Mesma temperatura em São Borja, mas sem possibilidade de chuva. Nebulosidade alta, mas longe da fronteira, com céu encoberto, mas também sem chuva. Máxima de 27 graus em Alegre. Música Um ano marcado por enchentes intemporais fora do comum, prejudicando a vida de milhares de pessoas. Fica evidente a necessidade de prever então esses eventos. Por isso, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente colocou em funcionamento uma sala que é voltada para a prevenção dessas situações de risco. Observar mudanças climáticas e atuar na prevenção em casos de cheias. Com este propósito, a sala de situação começa a operar na capital. Aqui é possível identificar a chegada de chuvas e temporais no Rio Grande do Sul e também acompanhar o nível dos rios. Enchentes como as que atingiram o Estado no ano passado são um exemplo de situação que pode ser amenizada através do aviso emitido pela sala à defesa civil. No futuro, a gente espera que todos os órgãos envolvidos na questão de políticas públicas sejam também avisados dentro dessa rede. A sala de situação foi criada em 2013, mas começou a funcionar agora graças à contratação de uma equipe de uma empresa especializada. Ao todo, são monitoradas 38 estações hidrológicas que acompanham o nível dos rios e quase 130 que medem a chuva no Estado. A gente consegue acompanhar essa questão climática com uma frequência bastante boa, com uma exatidão bastante boa, de sorte que o Estado possa tomar todas as providências. Eventos extremos, como a tempestade que atingiu a capital no dia 29 de janeiro, ainda não podem ser captados com precisão. Mas a expectativa é que no futuro seja possível fazer previsões mais exatas. A gente espera, com a contratação de radares meteorológicos, com a contratação de uma rede, integração com a Argentina, integração com o Uruguai, integração com o Centro Nacional de Desastres Naturais, ter a possibilidade de fazer toda a previsão de alteração de clima e de tempo em tempo adequado. Então, aí sim, seria possível prever a ocorrência do vendaval. Terceira fase da Operação Terra com Lei em Capão na Canoa. A ação da Polícia Civil visa o combate de crimes relacionados ao tráfico de drogas no litoral norte. Duas pessoas foram presas, uma delas por porte de arma de uso restrito. Foram apreendidos um revólver, uma espingarda e munição, além de drogas, dinheiro, celulares e um notebook. 115 bilhões de reais. Esse é o valor do prejuízo do Brasil em decorrência do aumento de 15% do contrabando em 2015. No Dia Nacional de Combate a esse Crime, instituições se mobilizam e fazem ações contra a pirataria e a entrada ilegal de produtos no país. Em Porto Alegre, a ação começou no Largo Glênio Pérez. Depois, empresários encaminharam um documento à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público e ao Governo do Estado, pedindo maior rigor na fiscalização de impostos e no combate ao contrabando. O dinheiro que o Brasil não vê. É com esse apelo que movimentos ligados ao comércio e à indústria querem conscientizar as pessoas sobre os prejuízos do contrabando. Em 2014, o mercado informal brasileiro movimentou mais de 800 bilhões de reais, o que representa quase 17% do PIB daquele ano. Só no Estado, o rombo foi de 46 bilhões de reais. Esses números, sim, representam muito para a economia do Estado, onde nós estamos vivendo um período de crise e esses recursos estão passando entre os dedos. E pior, ainda penalizando o comércio legal, o produto legal. Aqui, as indústrias mais atingidas são as de cigarros e de eletrônicos. Em 2015, o valor de maços apreendidos pela Receita ultrapassou os 42 milhões de reais. Já os eletrônicos chegam a quase 8 milhões. Hoje, o Rio Grande do Sul é o terceiro no ranking dos estados que mais aprendem mercadorias, perdendo apenas para o Paraná e São Paulo. Hoje, nós temos operações locais, que são operações cotidianas do dia a dia dessas equipes de fronteira. E temos ações mais elaboradas da divisão de repressão e do núcleo de repressão, utilizando investigação, parcerias com outros órgãos, para fazer o combate desse contrabando que adentra aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Mas o crime de contrabando não é combatido apenas pela fiscalização. O contribuinte consciente também tem feito a sua parte. O senhor tem a preocupação de saber a origem dos produtos que o senhor compra, consome? Sim. Até mesmo pelas consequências que eu possa estar adquirindo um produto que venha me ocasionar dano. Vamos agora falar da tensão que atinge a Vila Cruzeiro, aqui em Porto Alegre. Após mais uma morte violenta nas remediações do posto de atendimento médico, a unidade de saúde abriu normalmente nesta quarta-feira. Por causa da insegurança na região, os médicos que atendem ao posto estão em estado de greve. Eles defendem a transferência da estrutura para outro local. Mas a prefeitura diz que não cogita a mudança do endereço. Na arte mais despretensiosa, um discurso pela paz. Sentimento que há muito tem se limitado às cores na parede. Para quem busca atendimento no postão da Cruzeiro, a realidade é bem outra. Insegurança. Quando a gente precisa do medicamento, isso aqui está fechado, como já aconteceu, né? Por causa da violência. Por causa da violência. E daí, recorre a quem? Recorre a nada. A gente fica sem ter o medicamento, né? Um novo tiroteio em frente ao posto, na terça-feira, deixou uma pessoa morta. A situação causou tumulto. E não é a primeira vez. Na tentativa de resolver a crise de violência, que tem transformado o dia a dia de pacientes e profissionais do postão da Cruzeiro, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul propôs a transferência do complexo para outro local. Segundo o Simers, o Estado não tem mais condições de garantir a segurança da unidade. Como funcionaria essa proposta de transferir esse complexo para um outro local? A prefeitura tem que estudar essa logística, tem que estabelecer onde vai colocar cada serviço. Ali tem um postinho que pertence à vila. O postinho fica na vila. A UPA, que é todo aquele complexo, não pertence à vila, pertence à Zona Sul e deve ficar à disposição da Zona Sul. Mas segundo o secretário da Saúde da capital, a possibilidade foi levantada e descartada ainda em outubro. Essa gestão jamais cogitou qualquer possibilidade de fechar o postão e botar em outro local. Essa decisão do Conselho de Medicina, do Sindicato Médico, é completamente impossível de ser realizada. Então se chegar, a nossa resposta é assim, não é possível de realizar isso. Também para quem depende do posto, a ideia não agrada. Vai deixar um monte de gente ruim, né? Porque a gente precisa desse hospital, a gente precisa desse atendimento. É o trono da população. Isso aqui é sempre, as pessoas são bem atingidas. A Brigada Militar garante que tem trabalhado para diminuir a criminalidade no local e que aumentou o efetivo no complexo da Cruzeiro. O posto de saúde da Cruzeiro, mais conhecido como postão, ele é uma prioridade para a Brigada Militar. Assim como a universidade que tem ali próximo, ela também é uma prioridade para a Brigada Militar. E a região como um todo, enquanto nós não tivermos uma situação de normalidade ali, ela vai demandar a nossa preocupação. Nós vamos acarrear recursos para tentar trazer a situação de segurança pública para a normalidade. E o governador convocou esta manhã os comandantes dos principais setores de segurança pública para uma reunião no Palácio Piratini. A reunião no gabinete do governador José Ivo Sartori foi para apresentar os relatos de cada área sobre as operações de combate à violência. Aumentamos em 25% das operações em 2015, comparando com 2014 e 2016. Já estamos aumentando em pelo menos 10% a mais do que 2015. E o que eu pedi hoje é que essas questões continuem e dentro das possibilidades sejam suficientemente intensificadas. Não haja nenhum descanso e nenhuma possibilidade daqueles que praticam o crime terem a sensação de impunidade. Na coletiva foram questionados pontos específicos, como o fim do contrato de PMs temporários, que cumpriam funções administrativas ou de guarda externa de presídios, por exemplo. Agora serão chamados PMs concursados. Durante a formação, sete meses, já a partir do primeiro mês, esses mesmos alunos já cumprem estágios nessas funções que hoje é do policial temporário, na maioria delas. Então o impacto não será, de fato, muito grande. Também foi questionado o impacto da operação padrão, anunciada por escrivães, inspetores e investigadores que protestam contra o parcelamento de salários. Se é uma operação padrão de 8h30 ao meio-dia e 1h30 às 18h, significa que os policiais vão estar em delegacia trabalhando. Então hoje a gente vai se reorganizar para trabalhar operações policiais nesse período, nem que seja isso. O que eu não posso, como gestor, é deixar de atender as necessidades básicas da população gaúcha, principalmente em Porto Alegre, na situação atual. Participantes do projeto Prato para Todos receberam certificados de conclusão representando as comunidades de Porto Alegre atendidas pela iniciativa. Ao longo do ano, cerca de 100 pessoas frequentaram as oficinas de aproveitamento integral de alimentos que são oferecidas no ônibus escola do programa. O público-alvo são pessoas de baixa renda. O Prato para Todos é uma parceria entre o governo do estado e o sistema P-Comércio. Uma pesquisa que orienta agricultores sobre a forma correta de preparar a chamada e cultivar trigo pode contribuir para o aumento de produtividade no campo gaúcho. O trabalho é da Fundação Pró-Sementes, com apoio da Farsul, avaliando áreas indicadas pelo zoneamento agrícola de risco climático. O estudo foi realizado em sete regiões do estado e contou com 44 variedades de sementes de trigo. Segundo a gerente de pesquisa da Fundação Pró-Sementes, os resultados variaram conforme o tipo de trigo e as condições climáticas do local. Ele pode ter uma variação, uma diferença de produtividade que vai variar de mil quilos até quatro mil quilos. Então, apenas na escolha da cultivar que ele vai semear na sua lavoura, ele pode ter um ganho aí de mil a quatro mil quilos. Apenas com esses dados, com essa informação de adaptação da cultivar para o seu local. Tempo com muita chuva para esta quinta-feira no centro do estado. No Vale do Rio Pardo, amanhã foi úmida e chuvosa e segue assim a tarde. Temperaturas baixas, faz 24 graus em Santa Cruz do Sul. O cenário não será muito diferente em Santa Maria, embora chova menos à tarde. Máxima de 25 graus. E no Sul, a chuva só deve dar trégua pela noite. Os termômetros não passam dos 25 graus em Cachoeira do Sul. Um protesto do bloco de lutas gerou tumulto em frente à IPTC na capital agora pela manhã. Tentando desobstruir a Avenida Ipiranga, a Brigada Militar usou bombas de gás lacrimogêneo porque, segundo os responsáveis pela operação, os manifestantes teriam jogado pedras nos policiais. O bloco de lutas organiza protestos contra o aumento da tarifa do transporte coletivo da capital. Mesmo com o clima de tensão, a reunião entre a empresa e o Conselho Municipal de Transportes, que estava prevista, não foi interrompida. O debate aconteceu a portas fechadas. A IPTC pretende provar a necessidade da fixação da passagem de ônibus em R$ 3,75. Nebulosidade alta e céu encoberto no sul do estado. Assim amanheceu a quinta-feira em Bagé, mesmo que a previsão não seja de chuva. Faz 24 graus à tarde. Pancadas de chuva apenas em pelotas. E a tendência é de que sejam intensas. Máxima de 25. E no litoral sul, nada de chuvas e nem de sol, com céu encoberto. A temperatura não passa de 24 graus em Rio Grande. Vamos falar do esporte aqui no Canal Aberto. Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Tranquilo? Tranquilo, tudo bem. Muito bem. Começamos o esporte destacando a goleada do Grêmio, que venceu o LDU por 4 a 0 na Arena. Uma vitória importante na Libertadores da América. E agora, na próxima quarta, o Grêmio joga com o São Lourenço. Mas antes, no domingo, tem o maior clássico nosso, que é o clássico Grenal, que também será disputado na Arena. Já na Superliga, hoje é noite de decisão para os times gaúchos. O Bento Vôlei joga contra o Minas na Serra Gaúcha. O Vôlei Sul Paquetá, em Novo Hamburgo, enfrenta o Montes Claros. E o Canoas vai jogar em casa contra o Taubaté. Os três jogos iniciam às oito da noite e são confrontos importantes pela luta por uma vaga para os play-offs. E Novo Hamburgo vai sediar uma importante competição de pádel. É, Novo Hamburgo é a cidade que foi escolhida para receber o Fabrice Pastor Kep, torneio inédito no Brasil que visa o crescimento do pádel na América Latina. Nos dias quatro, cinco e seis de março, jogadores da elite da modalidade estarão em quadra. Participam cerca de duzentas duplas inscritas do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. A melhor dupla classificada nas três etapas, Buenos Aires, Novo Hamburgo e Vinha del Mar, no Chile, irá jogar uma etapa no principal circuito da modalidade disputada na Espanha. Bom, além do jogo ontem do Grêmio 4x0 que tu acabou de falar, teve um outro show, né? Teve um outro show. Dois shows em Porto Alegre, né? Ontem foi no Beira-Rio. No Beira-Rio. É, porque Porto Alegre recebeu, nessa quarta-feira, o último show da torneia OLEA da banda inglesa, os Rolling Stones. Nós tivemos ontem 90 mil pessoas circulando no mesmo horário em Porto Alegre. É isso mesmo. Extraordinário. É isso mesmo. E a gente vai ver agora um pouquinho dessa matéria. O pessoal ficou embaixo da chuva e mesmo assim curtiu. 50 mil pessoas. Estava lá, né? Estava lá. Uma delas. Para a filha. Se do lado de dentro do estádio tinha um show, do lado de fora... Fita, olha a fita! ...tinha gente tentando lucrar com o evento. Aqui está show de bola. Aqui realmente é um show para ninguém botar defeito. O espetáculo era no estádio, mas o show não era de bola. Era de rock. E na longa fila, em meio ao mar de camisetas pretas, muita gente apostava no repertório. Rock in the hard place. Me ajuda aí. Storming up. It's only a rock in the hard. Satisfaction. Certo, essa é a clássica. Fãs de todas as partes vieram curtir a apresentação. O uruguaí, o Pablo, estava na expectativa de assistir a banda pela terceira vez. Boa do Lounge, 95. Estádio River Play. Rio de Janeiro, 2006. Acho que foi agora. E era Rio que não entrei ainda. E tinha gente que não ia entrar mesmo. Mas ficou por ali. Afinal, tentar é preciso, né, gurias? No show do Pedro de Amo já rolou a sorte. A gente conseguiu entrar na pista prêmio. Então agora, quem sabe, né? A tenteada é livre. É, movimento, a tenteada é livre. Em um show como o dos Rolling Stones, uma banda com mais de 50 anos de estrada, diferentes gerações se misturam. A minha tia, que me acompanha em todos os lugares. Vamos curtir muito hoje à noite. É, a gente tem que curtir o que é o bom da vida, né? Faltando uma hora para o início do show, a movimentação de pessoas ainda era bastante intensa aqui na entrada do Beira Rio. É claro, ninguém quer perder um minuto desse show. Começou a corrida para entrar de uma vez. Já quem de fato foi dar uma espiada, tentou enxergar nem que fosse a pontinha do palco próximo ao Portão 3. Mesmo com a chuva, a galera do cantinho não desanimou. Afinal, em noite de rock, de música boa, dentro ou fora do estádio, não faltou animação. I can't get down! Mais informações no Jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho